2015 bom, bonito e barato só podia ser na Benuri Móveis, é claro! É isso aí, Isabel, porque além de ser bom, bonito e barato, é ano novo e casa nova. Aqui você compra um puff baú de R$ 200,00 por R$ 99,00, uma banqueta de R$ 69,00 por R$ 29,00, um buffet de R$ 500,00 por R$ 249,00, um multiuso de R$ 299,00 por R$ 169,00, um guarda-roupa de duas portas com duas gavetas de R$ 339,00 por R$ 179,00, uma fruteira de R$ 300,00 por R$ 199,00, uma beliche, beliche não, é uma triliche, ela custa R$ 900,00, aqui você sabe o quanto vai pagar? R$ 549,00. Aqui é liquidação de verdade, porque não cobramos montagem, não cobramos entrega, é totalmente gratuito, Isabel! É isso aí, com dois endereços pra você, essa loja aqui fica no Jardim Campos Elíseos, anota aí, Rua Ernesto Alves Filho, número 562, o telefone 3227-6236, no Campo Grande, na Rua Antônio Frutuoso de Moraes, número 10, e o telefone de lá, 3221-6339, é Bianuri Móveis! Nossa família servindo a sua! Venha!